É Nonda É Nonda É Nonda É Nonda Como vai? Tudo bem? Passando o tempo que eu não te vejo Vim aqui pra te ver Porque estava louco de saudade E aí? Como é? Vamos sair procurar um lugar Pra curtir, conversar Quem sabe a gente fica numa rua Hoje a noite é nossa, vem meu avião Não fique nessa aí parada, pegue minha mão Entregue os pontos, quero amar você Hoje a noite é nossa, vem meu avião Não fique nessa aí parada, pegue minha mão Prometo dar amor é só querer E olha que eu estou do jeitinho que você gosta Cheiroso e disposto noito pra te dar amor Tô louco, tô querendo dar um beijo em sua boca É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor Amor, amor É só você deixar que eu dou, que eu dou Amor, amor 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 Amor Amor, amor Tenho tanto medo, é que não entendo Que foi que eu fiz que te fez tão mal Me abraça em mim, me perdi um beijo Eu não consigo me respirar Só espere o momento Não me diz que não é certo Então fique em silêncio, cinco minutos Eu preciso desse tempo, vem junto a mim Te darei o último beijo, o mais profundo Guardarei meus sentimentos e aí será o fim Muda esses planos Toca de lado, diz que me ama e não há culpado Pelo menos um momento, diz que isto não é certo Então fique em silêncio, eu preciso desse tempo Te darei o último beijo Guardarei meus sentimentos e aí será o fim Então fique em silêncio, cinco minutos Eu preciso desse tempo, vem junto a mim Te darei o último beijo, o mais profundo Guardarei meus sentimentos e aí será o fim 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 Nota de Caju Comparei meu olhar com uma noite de luar E o sol com o seu sorriso lindo É você que me faz feliz E tudo mais O teu beijo mostrou o paraíso O seu cheiro é como das belas rosas Eu sonhei pra mim Seu beleza sim Seu amor Que me faz tão bem Preciso dizer Que te amo e vou além Sou infinito Deste céu e nato bonito Só pra te dizer Que eu amo você Comparei teu olhar Com uma noite de lua Pelo sol Com o seu sorriso lindo É você que me faz Ser feliz e tudo mais Teu beijo Mostrou o paraíso O seu cheiro É fome das pelas roças Que eu sonhei pra mim É feliz e tudo mais Teu amor Que me faz tão bem Preciso dizer Que te amo e vou além Sou infinito Deste céu e nato bonito Só pra te dizer Que eu amo você Estar com você Foi tudo que eu sempre quis Se tu vem atrás As tuas começam a ser feliz Estar com você Foi tudo que eu sempre quis Se tu vem atrás As tuas começam a ser feliz O infinito O infinito Deste céu e nato bonito Só pra te dizer Só pra te dizer Eu amo você Só pra te dizer Amo você Acoma eu te amou Acoma eu te amou Acoma eu te amou Acoma eu te amou É Noda É Noda É Noda É Noda de Cachu Olha aí Coração Quem mandou se apaixonar por ela Te avisei Com razão Pra ter cuidado E não dá muita trela Olha aí Essa paixão bandida Tirou nossa paz Agora coração Ela não volta mais Se eu pudesse Eu te arrancava do meu peito Tome aí Segura a onda Agora que vem solidão Devastando tudo Feito um furacão Será que dessa vez Você vai tomar jeito E vai me escutar E tome coro coração Quem é empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão E tome coro coração Quem é empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão Nota Nota de caju É nota É nota É nota de caju Olha aí Coração Quem mandou se apaixonar E tome coro coração Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão E tome coro coração Quem é empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão E tome coro coração Quem é empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão E tome coro coração É empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão E tome coro coração É empregado Quem mandou se apaixonar Por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora Você pode morrer de paixão Olha, você me usou, depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Agora, agora acabou, não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem É o vício do forró, nota de gajo Eu não vou passar de novo tudo que passei Arrume suas coisas, pode ir embora Além do mais, carregue tudo aquilo que me lembrará você Eu quero arrancar você de vez na minha vida E se amanhã a gente por acaso se encontrar na rua Faça o favor de nem olhar, fique na sua Prometo que não vou reconhecer você Eu posso dizer que eu te amei com todo o meu sentimento Você não deu valor e jogou tudo ao vento Agora eu sei que nunca me amou Nunca me amou Olha, você me usou, depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Agora acabou, não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem Depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Agora acabou, não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem Eu vou passar de novo Tudo que passei Arrume suas coisas, pode ir embora Além do mais, carregue tudo aquilo que me lembrará você Eu quero arrancar você de vez na minha vida E se amanhã a gente por acaso se encontrar na rua Faça o favor de nem olhar, fique na sua Eu acredito que não vou reconhecer você Eu posso dizer que eu te amei com todo o meu sentimento Você não deu valor e jogou tudo ao vento Agora eu sei que nunca me amou Nunca me amou Olha, você me usou Depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Olha, você me usou Não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem Olha, você me usou Depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Agora, agora acabou Não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem Olha, você me usou Depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Agora, agora acabou Não vem que não tem O que você me fez não tem perdão, meu bem Olha, você me usou Depois jogou fora Quem tanto te amou e só te deu prazer Nota de Caju Para de falar o que bem quer Para de zombar de mim, mulher Para, acaba esse tormento Que fere por dentro Para, só você que tem razão Para, de ser a dona do beijão Para, acabou seu tempo Eu já não aguento Eu sou mais trinquedo que você brincou Quebrou, jogou e humilhou Eu tenho sentimentos A vida sobe e desce Você não merece o meu amor Agora é minha vez E dar cartaz no jogo Ninguém é de ninguém É livre para amar Sair dessa prisão Vivendo e aprendendo Hoje eu sou o patrão Mando no meu coração Que está cansado de você Manda Nota de Caju É um som mais trinquedo Que você brincou Quebrou, jogou e humilhou Eu tenho sentimentos A vida sobe e desce Você não merece O meu amor Agora é minha vez E dar cartaz no jogo Ninguém é de ninguém É livre para amar Sair dessa prisão Vivendo e aprendendo Hoje eu sou o patrão Hoje eu sou o patrão Mando no meu coração Hoje eu sou o patrão Agora é minha vez Ninguém é de ninguém Saindo dessa prisão Vivendo e aprendendo Hoje eu sou o patrão Mando no meu coração Está cansado de você Manda 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 Nota de Caju Juro que eu não queria me apaixonar Era pra ser um romance, um caso virtual Entrei na sua rua me fez de só pra navegar Meu coração entrou em bando e quis se entregar É que o vírus do amor foi mais forte que a razão E hoje estou conectado ao seu coração Conectados ao amor, você e eu, eu e você Conectados à paixão, pegou de vez, tem jeito não Naveguei no e-mail do prazer, arroba.com.br E deletei a solidão Conectados ao amor, você e eu, eu e você Conectados à paixão, pegou de vez, tem jeito não Naveguei no e-mail do prazer, arroba.com.br Juro que eu não queria me apaixonar Era pra ser um romance, um caso virtual Entrei na sua rua me fez de só pra navegar Meu coração entrou em bando e quis se entregar É que o vírus do amor foi mais forte que a razão E hoje estou conectado ao seu coração Conectados ao amor, você e eu, eu e você Conectados à paixão, pegou de vez, tem jeito não Naveguei no e-mail do prazer, arroba.com.br E deletei a solidão Conectados ao amor, você e eu, eu e você Conectados à paixão, pegou de vez, tem jeito não Naveguei no e-mail do prazer, arroba.com.br E deletei a solidão Conectados ao amor, você e eu, eu e você Quem é que vai me proteger, quem é capaz de me aquecer E quem vai cuidar de mim, eu preciso de você Distante de ser feliz, eu procuro explicação E tudo só me leva a crer, que é você meu infinito azul Em outras bocas que eu beijei, o teu sabor não encontrei Desisto, porque não consigo te esquecer assim Não sei fingir, não sou atriz, seu amor me faz feliz Já suportei demais, eu não aguento Eu me rendo Aonde quer que eu vá, a solidão é como um rio Que não consigo atravessar Se eu não tiver o seu amor, se eu não tiver o seu amor É o mar de incerteza, que invadi o meu caminho É o avesso dessa dor, que eu quero retratar pra mim Aonde você Aonde você Aonde você Aonde você O teu sabor não encontrei Desisto Porque não consigo te esquecer assim Não sei fingir, não sou atriz, seu amor me faz feliz Mas suportei demais, eu não aguento Eu me rendo É muito mais que um sonho Eu disse, como eu te quero, baby É forte demais, não dá pra manter a força desse amor Eu me rendo Dizes tu, porque não consigo te esquecer assim Não sei fingir, não sou atriz, o seu amor me faz feliz Já supostei demais, eu não aguento Eu me rendo Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar que me rendo, meu amor Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar que me rendo, meu amor Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Se tentas viver sem o calor das minhas mãos Sem meus carinhos, sem paixão Todo seu céu vai desabar É loucura É loucura me tirar do coração Fingir não me enganar Fugir do seu destino E quando houver somente um mar de solidão Quem vai lhe tirar Quem vai lhe tirar da beira desse abismo Quem vai lhe tirar da beira desse abismo Quem vai te amar e te deixar tão longear E ao seu lado amanhecer Pra com um beijo te acordar Não deixe os nossos corações na incerteza E lembre que jurou o meu mal Na alegria e na tristeza É loucura me tirar do coração Fingir não me amar Fugir do meu destino E quando houver somente um mar de solidão Quem vai lhe tirar da beira desse abismo Quem vai te amar e te deixar tão louco E ao seu lado amanhecer Pra com um beijo te acordar Não deixe os nossos corações na incerteza E lembre que jurou me amar E lembre que jurou me amar Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Quem vai te amar e te deixar tão longear E ao seu lado amanhecer Pra com um beijo te acordar Pra com um beijo te acordar Não deixe os nossos corações na incerteza Não deixe os nossos corações na incerteza E lembre que jurou me amar E lembre que jurou me amar E a alegria e na tristeza Quem vai te amar e te deixar tão louco E ao seu lado amanhecer Pra com peso te afundar Não deixe os nossos corações Meu amor, estou morrendo De vontade de você Quebra logo esse selo E desligue a TV E um programa especial em nossa cama Só pra nós dois Pela que a gente põe as nossas coisas no lugar O seu orgulho bobo não vai dar em nada Esquece tudo e vem amar Vamos fazer amor E crescer do mundo Vamos fazer amor Até o sol chegar Vamos fazer amor Tipo fora da lei Vamos fazer loucura Vem se entregar Como na primeira vez Meu amor, estou morrendo De vontade de você Quebra logo esse gelo E desligue a TV Vamos fazer amor Vamos fazer amor Até o sol chegar Vamos fazer amor Tipo fora da lei Vamos fazer loucura Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Moda de caju Amor Amor Mistura de dor Amor 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 convencer que eu serei feliz mortas de caju sedução preciso tanto conquistar alguém que tenta existir alguém que quero tanto amar veja bem você definiu o amor com belas palavras eu sei mas só vou dizer que ambos tem que se querer sinto assim para me conquistar ganhar amor de mim não basta seduzir é só me convencer sinto assim para me conquistar ganhar ganhar amor de mim não basta seduzir é só me convencer que eu serei feliz feliz não basta não basta não basta não basta não não basta não basta que eu vou correndo para te ver acabar com essa dor e mostrar que eu estou Louca por você Você me mostrou o paraíso e a magia de amar Porque posso ver você sorrindo em qualquer lugar que olhar Difícil esquecer os erros do passado E depois me deixou abandonado Eu sempre vivi um faz de conta no castelo de areia Mas você me deu um mundo novo como um mar pra uma sereia Mas meu coração teve medo de amar E agora arrependido quer se entregar Preciso te encontrar pra dar frio ao coração Estão foram tristes, portanto te diz Me tire dessa solidão Me diz onde você está Que eu vou correndo pra te ver Acabar com essa dor e mostrar que eu estou Louca por você Eu sempre vivi um faz de conta no castelo de areia Mas você me deu um mundo novo como um mar pra uma sereia Mas meu coração teve medo de amar E agora arrependido quer se entregar Preciso te encontrar pra dar frio ao coração Estão foram tristes, portanto te diz Me tire dessa solidão Me diz onde você está Que eu vou correndo pra te ver Acabar com essa dor e mostrar que eu estou Acabar com essa dor e mostrar que eu estou Louca por você Me diz onde você está Preciso te encontrar pra dar frio ao coração Estão foram tristes, portanto te diz Me tire dessa solidão Me diz onde você está Que eu vou correndo pra te ver Acabar com essa dor e mostrar que eu estou Louca por você Louca por você De onde vem esse amor É tão forte, é tão forte, é tão nobre É tão nobre, difícil de explicar Eu só sei que te amar Eu só sei que te amar é como um sonho bom Sem defeito, soberano, é demais pro meu coração Só você Só você pra me completar Só você pra me completar Não vai ter fim pra sempre vou te amar Só você pra me completar Só você pra me completar Só você pra me ensinar O que ninguém jamais ensinou E seja assim, eterno nosso amor A essência mais pura da flor Meu encanto, minha vida Minha luz na escuridão Estou em teus braços Não cheio dos pés no chão Cada dia mais te amo Minha verdadeira paixão Só você pra me completar Só você pra me completar Só você pra me completar Não vai ter fim pra sempre vou te amar Só você pra me ensinar O que ninguém jamais ensinou E seja assim, eterno nosso amor Só você pra me completar Só você pra me realizar Não vai ter fim pra sempre vou te amar Só você pra me ensinar O que ninguém jamais ensinou E fez assim é perto o nosso amor Só você pra me completar Só você pra me realizar Não vai ter fim pra sempre vou te amar Só você pra me ensinar O que ninguém jamais ensinou E fez assim é eterno nosso amor Não vá amor Fique aqui Não me deixe na solidão Vou te amar em cada estação Não vá amor Nada nesse mundo mudará A página dessa linda história Que a gente escreveu Eu te amo Eu te amo No momento que a gente nasceu O destino logo escolheu Um caminho só pra nós dois O nosso amor O nosso amor não foi por acaso Não vá amor Não vá amor Não vá amor Fique aqui Não me deixe na solidão Vou te amar em cada estação Não vá amor Não vá amor Fique aqui Não me deixe na solidão Não vá amor Sem você Sou frágil demais Não vá amor Nota de caju Nosso amor não foi por acaso Eu te amei desde o primeiro olhar Sou frágil demais Sobre o céu E a luz das estrelas Nós anonamos E choramos Que nada poderia separar Então por que você Quer me deixar Não vá amor Fique aqui Não me deixe na solidão Vou te amar em cada estação Não vá amor Não vá amor Fique aqui Não me diga adeus jamais Sem você Sou frágil demais Não vá amor Não vá amor Não vá amor Não vá amor Não vá amor